Então, item 16, processo 48.500, 3.677, 2009-31, recurso administrativo interposto pela empresa SEB, distribuição SA, em face do auto de infração número 63 de 2011, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, referente ao mês de março de 2009, bem como do descumprimento do sub-item 5, do item 6.2, instruções gerais do manual de contabilidade de serviços públicos de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Eu pedi para antecipar, só porque eu estou aqui numa contingência múltipla, tendo que sair daqui no máximo até aí 1915, 1930, e fiquei preocupado de chegar até lá e não chamar os meus itens, que são bem simples. O primeiro caso é, vou ler o relatório e depois eu resumo o conteúdo do voto. Pelo termo de notificação 112 de 2009, a SFF encaminhou para a SEB, relatório de fiscalização que descreve uma constatação em uma não conformidade associada. Por manifestação da SEB, em 36 de 2009, a SFF emitiu auto de infração aplicando penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 75.600, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A inflação foi enquadrada no inciso 7 do artigo 6 da resolução do material 63 de 2004. Em 2 de 1 de 2012, a empresa apresentou seu recurso requerendo a reconsideração da decisão com cancelamento da penalidade ou redução da multa em 80%. Em 10 de 1 de 2012, a SFF emitiu a análise do pedido de reconsideração em que manteve a decisão do AI. Em 16 de 1, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. No presente caso, não houve maiores indagações jurídicas, de forma que destaco apenas a presunção de legitimidade do auto de infração 63 de 2011 da SFF. Isso aqui é a razão de não ter sido solicitada a manifestação da Procuradoria, mas ao final isso é um caso em que a SEB entregou em atraso o BMP e a multa aplicada para isso, por essa que eu já li, pouco mais de R$ 75 mil. Em juízo de reconsideração, a SFF manteve a sua decisão, no qual, a qual eu acompanho. E eu não solicitei, parece que já tivemos alguns outros casos nesse mesmo tipo, e cito aqui no item 8, um deles, que é o processo 48500-03701-2009, parecido à Procuradoria, foi o 296 de 2011. Diante do exposto, que consta do processo 48500-036-77-2009-31, voto por conhecer e número de negar aprovimento a custa administrativa interposta pela SEB distribuição, em face do AI-63 de 2011, lavrado pela SFF, mantendo o valor da penalidade de multa em R$ 75.607,03 que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator o relator de 13 de porconhecer no MENH aprovimento da Corte Administrativa interposto pela SEB Distribuição é fácil do AI 63 de 2011 lavrado pela SFF mantendo o valor da penalidade de multa R$ 175.607,03